E o presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei complementar que institui o INSS como órgão único de gestão das aposentadorias e pensões dos poderes da União. Projeções da área econômica apontam que a administração unificada deve gerar uma economia de 27 milhões de reais por ano aos cofres públicos.